Para fazer esse laço de fuxico, a gente vai precisar de dois círculos de 16 cm. Aí, a gente dobra aqui no meio, dobra no meio certinho, dobra no meio de novo. Agora, é só alinhavar aqui. Faz assim, rapidinho, olha só. Prontinho, para cima e para baixo, até o fim. Pessoal, compartilha esse vídeo com a sua amiga artesã que está precisando ganhar um dinhinho. Não precisa mandar a tristeza embora, ganhar dinheiro, artesanato é bom para tudo. Vai ficar assim. Olha só, fiz a mesma coisa contra o círculo, aí a gente olha aqui, essa abertura aqui, coloca do mesmo lado e vamos dar pontinhos aqui, juntando essas duas partes. Pessoal, vocês já são inscritos aqui no canal? Se ainda não se inscreveu, se inscreve, ativa o sininho, vídeo, assim vocês não vão perder nenhum vídeo. Estou esperando vocês lá no Instagram também, lá no Instagram é arroba ateliê de Janilda Ferreira. Me segue lá no Instagram. Vai dando pontinhos aqui e junta tudo. Gente, vocês já imaginaram quantos laços que vocês fazem em um dia? Nossa! Laço de fuxico, ficou, né? Que nem precisa de máquina de costura. Olha que legal. Olha, vai ficar assim. Cortei uma tira de tecido de 15 cm por 4 cm. Agora a gente faz uma dobrinha assim para dentro. Vocês podem vincar aqui com o dedo mesmo, com a unha ou então pode passar um ferro, o que vocês acharem mais fácil. Faz uma marquinha assim que facilita na hora de colar. Passa um pouquinho de cola. Olha que legal, não precisa de máquina de costura. Dá para vocês fazerem com retalhos que vocês têm aí. Fez boneca, sobrou retalho? Vamos fazer laço. Até as crianças conseguem. Gente, já pensou vocês ensinarem sua filha a fazer um laço e ela usar um laço que ela mesma fez? Isso é muito legal. Vou começar aqui, essa aqui vai ser a parte de trás. Vou começar aqui. Passa essa tira, vem aqui em cima, mais cola quente. Vocês podem fazer isso aqui menor. Se vocês quiserem esse laço menor, é só vocês fazerem com um fuxico menor. Vamos colocar a gominha aqui. Gente, aqui no canal eu tenho um vídeo que eu ensino a fazer círculo do tamanho que vocês precisarem. Procura assim aqui no YouTube, é Dijanilda Círculo, que aí vocês vão achar. Passa aqui em cima de novo. Gente, o laço está pronto, olha, rapidinho. Vou cortar um pedacinho aqui, eu gosto, prefiro que sobra do que falta. Pode fazer com um círculo menor, bem menor, que vai ficar um laço bem delicadinho para as crianças menores. Olha que lindo que fica. Aí pode ser só assim, já está lindo demais e eu acho bonito é o arremate. Qualquer lugar que você olha, está bonito, de tudo quanto é jeito. Pode ser só assim ou pode colocar algum enfeite aqui. Gente, tudo quanto é cor fica bonito. Olha que lindo esse aqui. Posso colocar uma flor de fita que vai ficar bonito. Deixa eu ver mais o que tem aqui. Posso colocar um chatô, vocês podem enfeitar o que vocês quiserem. também. Isso aqui, da época que eu fazia bijuteria, era um pingente. Vamos quebrar aqui. Olha que lindo que fica. Acho que eu vou colar nesse aqui. Olha que lindo. Vocês usam a criatividade, usa o que vocês tiverem em casa. Eu acho que ele sem nada, basicão, está lindo, mas quem quiser deixar ele mais enfeitado ainda. Olha aqui, nem sei o que é mais bonito, o que vocês acharam mais bonito, gente? Enfeitado ou sem enfeite? Eu falar com vocês, estou na dúvida total. Me conta aí nos comentários. Gente, e agora para o Natal, olha, dá para vocês fazer e vender. É muito, o Natal está chegando. Olha, quem faz muita boneca aí pode dar até de brinde também. A mãe comprou uma boneca, vocês podem fazer um laço com a mesma estampa da boneca e presentear a criança. Olha aqui. Essa aqui é a Aurora, lá do curso Bonecando. Olha que linda que é a Aurora. Gente, aí fiz um laço da mesma cor da Aurora. Gente, a criança vai amar. Olha, a mãe ou alguém dá o presente para ela, dar essa bonequinha, aí vocês vão e colocam de mimo junto um laço desse. Ela vai amar ter um laço da mesma cor da boneca. A outra aqui, a Marisabel, fiz um laço também. A Marisabel é grande, olha, é comprida essa menina. Fala, gente, a criança gosta dessas coisas, a criança fica apaixonada. Na hora que vocês venderem o laço, vocês falam assim, olha, tem uma boneca aqui que tem a mesma cor do seu laço. Ela vai pedir a mãe dela para comprar a boneca também. Eu espero que vocês tenham gostado, gostaram da dica e dos laços. Até o próximo vídeo, saúde e paz! Tchau, tchau!